Oração de São Cipriano para trazer seu amor de volta Pelos poderes de São Cipriano e das três malhas que vigiam São Cipriano, fulano virá agora e imediatamente atrás de mim. Fulano, vais vir de rastos, apaixonado, cheio de amor e de tesão por mim. Vais voltar para mim e pedires-me perdão o mais rápido possível. São Cipriano, fazei com que fulano esqueça e deixe de vez qualquer outra mulher que possa estar em seu pensamento, só a mim amando. São Cipriano, afastai de fulano qualquer mulher. Que ele me procure a todo momento, hoje e agora, desejando estar ao meu lado. Que ele tenha a certeza de que sou a única mulher da vida dele. São Cipriano, fazei com que fulano não possa viver sem mim. Que não possa sossegar nem descansar, em parte alguma consiga estar, sem que tenha sempre a minha imagem em seu pensamento e em seu coração, em todos os momentos. Que ao deitar comigo tenha de sonhar. Que ao acordar imediatamente em mim tenha de pensar, só a mim possa desejar e apenas comigo queira estar. São Cipriano, que fulano pense em mim em todos os momentos de sua vida. Que fulano queira me abraçar, me beijar, cuidar de mim, me proteger, me amar todos os minutos, todos os segundos de todos os dias de sua vida. Que me ame a cada dia a mais e que sinta prazer somente comigo. São Cipriano, faça fulano sentir por mim amor, carinho e desejo, como nunca sentiu por nenhuma outra mulher e nunca sentirá. Que tenha prazer apenas comigo, que tenha tesão somente por mim e que seu corpo só a mim pertença. Que só tenha paz e descanso se estiver comigo. Agradeço-te, São Cipriano, por trabalhares a meu favor e divulgarei teu nome em troca de amansar fulano e trazê-lo apaixonado, dedicado, fiel e cheio de amor e desejo aos meus braços. Peço-te, meu glorioso São Cipriano, para que fulano volte para mim, para o nosso amor o mais breve possível. Peço isso do fundo do meu coração, aos poderes das três malhas pretas que vigiam São Cipriano. Amém. Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo fazendo uma doação por Pix ou depósito bancário de qualquer valor. As informações estão na descrição do vídeo. Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.